São Francisco de Assis, 4 de Outubro São Francisco de Assis é um dos santos mais populares da Igreja Católica e fundador da Ordem dos Franciscanos. Nascido em Assis, na Itália, em 1181, era de família nobre e abastada. Foi boêmio e farrista até os 25 anos, quando resolveu abrir mão de toda sua riqueza para pregar a humildade, a pobreza e a castidade. Muitos acharam que ele estava louco, mas Francisco seguiu ganhando adeptos por toda a Europa. O movimento iniciou-se numa pequena capela, porciúncula, nos arredores de Assis. Dali, combatia a corrupção da Igreja e pregava a simplicidade e a oração. Foi considerado um dos maiores imitadores de Cristo, no sentido da bondade e da fé. Apesar de ter ficado popular pela criação da Ordem dos Franciscanos, Até hoje, uma das mais conhecidas do mundo nunca se ordenou por não se considerar digno do sacerdócio. Escreveu inúmeros poemas e tinha forte ligação com a natureza, em especial com os pássaros. Dizem que era capaz de antecipar mudanças climáticas. Em 1223, abandonou a peregrinação e instalou-se em Assis, onde passou a cuidar de crianças. Conta-se que no Natal começou a fazer encenações do nascimento de Cristo usando animais vivos, E que essas encenações seriam a origem dos presépios. A devoção a São Francisco chegou ao Brasil junto com os primeiros imigrantes italianos, E é muito forte em todo o país até hoje. Por seu amor à natureza, ele é considerado o padroeiro da ecologia, da natureza e dos animais. Oração Ó glorioso São Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, Que no céu contemplais as infinitas perfeições de Deus, Lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade, E socorrei-nos nas nossas imperfeições espirituais e temporais, Rogai ao Criador que nos conceda as graças que tanto solicitamos. Para melhor merecê-las, Inflamai o nosso coração de amor a Deus e aos nossos irmãos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto